Oi gente, eu sou a Pamela Vicky. No vídeo de hoje eu vim testar aqui com vocês algumas makes baratinhas, então vamos lá! Bom amigas, então eu já preparei minha pele, tá? Primeiro eu limpei com a água micelar da Ruby Rose e depois eu tonifiquei com o tônico da Paiô e hidratei com hidratante Oh My God da Dallon. E vamos então ao primeiro produto que eu comprei pra gente testar, que é o lançamento da Dona Miss Rose. Olha só, gente, é o primer facial anti-craquelamento. Ele vem nessa embalagenzinha aqui assim, a coisa mais linda, eu amei. Eu não sou muito fã de usar primer não, porque eu não sinto que a minha pele tem podes dilatados e se eu usar um primer siliconado vai ficar sambando aqui e não vai resolver nada, entendeu? Então eu não tenho muito costume de usar primer, mas esse aqui, ele é um primer mais em creme, tá? Então eu acho que vai funcionar bem na minha pele. Aqui fala que é um primer anti-craquelamento, com ácido hialurônico, depantenol, manteiga de carité e vitamina E. E aí aqui assim fala, acabamento uniforme natural, efeito mate, sedoso e aveludado. Longa duração da maquiagem e é um primer pra todos os tipos de pele. E aí abrindo nós temos aqui o primer, amigas. E eu achei super legal que você pode jogar a caixinha fora, porque as informações da caixa estão todas aqui, ó, na embalagem. Vou colocar aqui um pouquinho, ó. Ó, a textura dele realmente é um creminho. Vou pegar um pouco e vou aplicar aqui assim, né, amigas? Eu não tenho muito onde aplicar primer não, gente. Eu realmente não tenho polos dilatados. Vou vir aqui dando batidinhas, vou aplicar abaixo dos olhos também. Como fala que é anti-craquelamento, então vamos aplicar aonde craquela, né? Gente, ele tem um cheirinho muito gostosinho de perfume. Eu sou bem chata pra cheiro, mas esse aqui eu gostei. Vou aplicar aqui na minha testa também. Olha, amigas, esse é o resultado então do primer. Eu apliquei só aqui e aqui na testa. Eu achei que deixou realmente mais mate, ó. Dá pra ver que aqui perdeu um pouco do vício e aqui ainda tá com um pouquinho de vício. Em relação a poros, eu não vou saber dizer pra vocês, né? Porque eu achei que ele dá uma limpa absorvida, apesar de eu sentir um pouco do produto aqui em cima. Ele realmente deixa bem aveludadinho. Bom, então agora que eu deixei aqui esse primer quietinho na pele por alguns minutos, vamos pra base. Eu comprei essa base aqui da SP Colors, que é a base líquida, efeito natural e mate. Por isso que eu usei o hidratante My God da Dalla, porque ele é bem potente. Então pra usar com base mate fica perfeito. Essa base, ela não é nenhuma novidade. Ela já é uma base bem antiguinha aí no mercado. Já tem uns dois anos que ela tá por aí. Mas eu sempre quis testar ela e eu já quero fazer uma reclamação. E, gente, eu achei, assim, um absurdo que é em relação à cartela de cores, gente. É uma cartela muito mínima e que atende pouquíssimas pessoas. Eu peguei essa base na cor 2 e ela tá mais pra uma cor 4, 6. Tá muito escura. Mas, enfim, ela não promete nada. Só promete dar um efeito natural e mate. Essa, então, é a textura da base. Ela não escorre, mas é uma textura mais cremosa. Vou fazer aqui a aplicação com a esponjinha. Ela tá bem escura, ó, comparada com o meu colo. Falando sobre a qualidade da base, eu amei. Gente, eu amei. Olha como ela tá bonita na pele. Olha isso. Eu amei. Ela tá muito bonita. Ela realmente tem um efeito natural. Tem um acabamento um pouco mais mate. Esse vício aqui que eu tô vendo, eu acho que é do hidratante. E é isso que eu chamo de uma base mate bonita. Porque base mate normalmente não fica muito bonita na minha pele. E essa base mate fica. Tá, eu gostei. Só a cartela de cores que é horrível, tá? Esse pack colors. Pra ser uma base mais antiga, deveria ter mais cores. Sobre a base render ou não, eu achei que ela rende relativamente bem. Porque eu peguei aquela quantidade, apliquei aqui na parte de baixo do rosto. Depois eu peguei mais um pouco pra aplicar na testa. Sobrou só um restinho. Aí eu vou pegar esse restinho e vou fazer aqui uma segunda camada. E é isso, amigas. Agora então vamos para o corretivo. Eu comprei esse corretivo aqui da Mahave. Que é o corretivo em contorno, tá? E aí aqui atrás ele promete ter ácido hialurônico, extratos de aloe vera, camélia, calêndula e ramamélis. Não sei o que que é isso. Eu peguei na cor 1. Ele tem esse aplicador aqui mais padrão. E aí vamos fazer aqui a aplicação. Pronto. Terminei aqui de espalhar. Eu achei que ele tem uma cobertura média, tá? Na verdade de leve pra média. Não achei que ele cobre muito não. Mas ele também nem fala qual nível de cobertura que ele tem. Eu achei que ele tá bonito aqui na região da olheira. E é isso. Vou fazer a aplicação aqui em outros pontos. Aqui na testa, nariz, acima da boca. Aqui assim, pra poder corrigir a base, né? A cor da base. Vou aplicar um pouco mais assim, né? Fazer uma segunda camada aqui também. E aí eu venho aqui espalhando. Bom, amigas, ele aceitou de boa uma segunda camada, tá? Mas eu não achei que a cobertura deu muita diferença. Mas um ponto positivo dele e da base é que ambos espalham super fácil, gente. Nossa, foi assim uma aplicação realmente bem rápida. Vamos então pro contorno. Eu não tenho nada pra testar. Então eu vou usar esse aqui da My Life. O Shadow Up na cor 4. Vou pegar esses dois tons aqui, ó. Aí eu venho aqui aplicando. Então vamos pro blush. E eu comprei pra gente testar esse blush da Max Love. Lançamento, amigas. É o Blush Powder. Ele vem nessa caixinha aqui assim, gente. Olha que delicadeza. Ai, eu amei. Aí abrindo aqui assim, a gente tem esses detalhes. E cá está o blush. Amigas do céu. Olha isso. Eu peguei na cor 101. E é um blush realmente bem grande. Só que eu achei a embalagem um pouco frágil, tá? Já tomem aí atenção pra isso. Eu queria comprar um blush, então, de vermelho. E aí eu achei esse. Que não é exatamente um vermelho, vermelho. Ele tem uma cintilância. Então vamos fazer aqui a aplicação. Terminei aqui a aplicação, amigas. E eu achei que ele dá uma lanchada. A cor realmente é muito bonita. Ele tem um tom mais avermelhado. Ele é bem pigmentado. Então tem que tomar cuidado. Só que mancha, gente. Ele mancha. É isso. De iluminador, então, eu tenho esse aqui da Playboy pra gente testar. Que eu, na verdade, gente, eu comprei... Porque eu tava numa fase, assim, de querer ficar comprando blush cintilante. E aí eu comprei isso aqui pra usar em cima de blush opaco. Então assim, amigas. Não foi uma compra pensada pra iluminador. Mas é da coleção Beleza Rara. E eu não faço a menor ideia de qual que seja a cor. Porque tá um negócio de preço aqui atrás. Mas enfim, gente. Comprei e vamos testar. Vou pegar aqui. E aí eu venho aplicando aqui no ponto alto do rosto. Gente, olha esse glow. Ó. Adorei. Eu não esperava esse glow todo desse iluminador. Juro. A cor realmente ficou um pouco escura pra mim. Qual é essa base? Não tá dando muito pra ver. Mas eu tô vendo que ele tá um pouco escurinho. Tá uma faixa mais escura quando eu olho de frente. Mas eu gostei muito do glow. Então vou continuar usando ele sim. Porém eu vou usar com algum outro mais claro. Então hoje eu vou vir com esse aqui da Mahave. O pó da noiva na cor branco véu. Ai gente, amei. Olha como eles combinaram. Então vamos pro pó, amigas. De pó eu tenho aqui esse aqui da Fenza. De rosa mosqueta. Só que assim, amigas. Eu comprei achando que era uma coisa. Aí na verdade é outra. Porque assim, eu sabia que ele tinha um subtom mais rosado. Só que eu não sabia que era tanto. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Mas deixa eu falar aqui primeiro. Aqui fala que é um pó facial de rosa mosqueta. Aí aqui fala que a graça é leve de rosa branca. Com óleo de rosa mosqueta. E pigmento micronizado. Tá? Eu achei a embalagem muito fofa. Mas olha isso aqui, gente. Ele é muito rosado. Não sei se tá dando pra ver aí na câmera. Ele tem um cheirinho muito bom. E ele realmente, ó, parece ser bem fininho. Só que eu não sei se vai dar pra usar aqui nessa maquiagem, gente. Porque tá tão amarelo. Não vai dar bom. Bom, eu comprei também essa esponjinha. Olha só, gente. De queijinho, né? Pra poder aplicar pó. Eu sempre quis uma dessa. Mas eu não achava lá na região da 25. Uma que fosse mais barata. E aí eu achei essa daqui. Que vende lá no grupo da Souza VIP. Que é a Souza Makeup. Souza Biju. Vip Makeup ali. E lá eles vendem, tá, gente? É bem baratinho. Foi R$3,50. Não tem marca. Mas enfim, amigas. Eu vou arriscar. Tá? Vou aplicar esse pó aqui da Fenza. Vamos ver o que vai dar. Vou pegar com a minha esponjinha nova. Aí eu venho aqui, ó. Aplicando. Selei aqui então a pele, tá? E fiz minha sobrancelha com o Lumination da Miss Rose. E amigas, o que é essa esponjinha? Fala pra mim. Gente, isso aqui é como se fosse um carinho na sua pele. Sério. Meu Deus, que esponjinha perfeita. Tipo assim, ela segura bem o pó, sabe? Ela tem esses pelinhos, né? Que eu acho que é de microfibra. Segura bem o pó. Não derrama muito pó na tua roupa. Eu amei. E sobre o pó, amigas. Eu achei ele super fino. Eu vou varrer aqui na minha pele agora. Que eu quero ver como é que tá. Deu certo. Tá o pó nessa base mega amarela. Eu achei que ficou muito bom. Deu até uma corrigida na cor. Eu achei ele super fino. Super aveludado. Os baratinhos eu acho que é um dos mais finos que eu tenho. Então eu apliquei aqui um pouquinho mais de pó, tá? Só pra caso cai a sombra. Vamos pros olhos. E eu comprei esse primer de olhos da City Girls. Que aqui fala que é uma base para sombras. E fala que potencializa, fixa sombra, pigmentos e glitter. Gente, hum... Será, amigas? E, amigas, eu vi a Ju Evelyn testando esse produto. Testando não. Usando ele, falando que gosta. Aí eu falei, vou comprar, né? Pra testar, quem sabe? Então vamos ver aqui como é que esse primer vai reagir. Eu apliquei base. Eu não queria ter aplicado base embaixo. Eu queria realmente só ver o efeito do primer. Mas eu esqueci, gente. Quando eu vi, eu já tinha aplicado a base na pálpebra inteira. Ele tem uma corzinha bem clara. Ele não é branco. Gostei desse primer, gente. Ele espalha super fácil. Você pega pouco e dá pra aplicar na pálpebra inteira. Então vamos pra paleta que eu comprei. Que foi essa daqui da City Girls também. Que é a Urban Colors, na cor A. É uma paleta de sombra de 10 cores. Bem coloridinha. Eu peguei essa paleta na promoção. Não sei nem quanto é que tava. Acho que tava R$6, R$9, por aí. E ela não é nenhuma novidade. Parece que ela já é mais antiguinha. Mas eu gostei das cores. Eu nunca tinha visto ela antes. Então, comprei. E ela tem três cores cintilantes. Que são essa. O azul mais escuro. E esse azul aqui também é cintilante. Vou pegar aqui o roxo. Com o pincel Y17 da Seven Colors. Vem bastante, ó. Vou começar depositando essa sombra aqui na pálpebra móvel. Ele é um pão de roxo que puxa bem pro azulado. Vou depositando até acima do côncavo. Vou dar uma limpada aqui no pincel. E aí eu vou vir aqui na bordinha desse tom. Como o movimento vai e vem. Só pra tirar aqui a marcação. Aí eu vou vir no tom de azul. Vem bastante também, ó. Aí eu vou aplicar já esfumando. Aqui na bordinha do roxo. E aí já vou trabalhando aqui a transição com o roxo. Ela dá uma esfarelada, ó. Tá vendo? Dou uma limpada aqui no pincel. E vem aqui nas bordinhas com o movimento de vai e vem. Eu achei que essa sombra tá abrindo. Mas eu não consigo dizer se o problema é ela ou se é o primer. Mas, ó. Ela tá abrindo bem aqui assim, ó. Tá vendo? Vou voltar, então, né? Com a sombra roxa. Reaplicando aqui onde saiu. É, ó. Continua com o buraco aqui, tá? Não melhorou nada. Mas, pelo menos, se esfumou super bem aqui com o azul. Agora vamos ao próximo produto que eu tenho pra gente testar. Que são essas sombras líquidas da City Girls também. Essas sombras líquidas também não são nenhuma novidade. Mas eu sempre quis elas. E eu achei uma promoção incrível lá na 25. Que tava R$3,00 cada uma. Porque elas são perto da validade, sabe? Aí eles colocaram na promoção. E aí eu peguei aqui na cor 1 e 5. A cor 1 tem os brilhos que puxam mais pro rosado, lilás. É a coisa mais linda. Já a cor 5 tem os brilhos que puxam mais pro azulado. Ó, aqui estão as duas cores. Olha só, gente. Eu amei muito. E tem os brilhos mais furta-cor também. Ai, é incrível esse produto. E aqui fala que pode usar tanto nos olhos quanto na boca e no rosto. Eu vou usar a cor 5, que é a azulada. Eu vou colocar aqui na plaquinha. Aí eu vou pegar com esse pincel aqui da 7 Colors. Que é o SC 312. E vou vir aqui dando batidinhas em cima deste roxo. Gente, que perfeição. Olha isso. Eu achei ela super fácil de aplicar, de espalhar. Eu vou aplicar agora direto no olho. Só aqui, ó. No meio. Aí eu venho com o pincel. Vou deixar concentrado só aqui no meio do olho mesmo. Ai, gente. Tá abrindo aqui, ó. Ai, vocês estão vendo aqui, bem aqui no meio? Tá abrindo o buraco. Ai, será que é essa sombra? Ai, se for, eu não gostei. Mas é que eu tô com aquele primer também, né? Não dá nem pra dizer. Vamos ver aqui, então, pra parte de baixo. E eu comprei outro lápis da Fenza colorido, gente. Dessa vez na cor rosa neon. Eu amo esses lápis da Fenza. Eles são muito bons. E esse aqui, ele é um rosa mais claro. E eu não tenho nenhum dessa cor. Aí eu aplico aqui, ó. E dou uma borrada pra fora. Venho com o pincel Y19 da Seven Colors. Dou uma esfumada aqui, ó. Como sempre, a qualidade é impecável, né, gente? Super pigmentado. Esses lápis da Fenza são tudo e mais um pouco. Aí eu vou vir aqui na sombra rosa. Vou aplicar aqui, ó. Selando esse lápis. Vou pegar o pincel BT11 da Macrylan. E vou esfumar aqui, ó. Com o movimento de vai e vem. Então vamos pra boca. Eu já contornei aqui com esse lápis da City Girls Studio Liner. Que não tem numeração. Mas eu já tô arrependida porque ele é muito claro e muito laranja. Enfim, vamos pro batom. Comprei esse batom aqui da Miss Lari. Embala. Aí aqui tá falando que é o batom retrô na cor íris. Ele é um tom de nude, ó. Bem bonito. Então vamos fazer aqui a aplicação. Bom, achei ele meio duro de aplicar. E achei que ele mancha em alguns pontos. A cor eu gostei muito. Só que com esse lápis aqui não tá bom não, gente. Agora a gente vai aplicar um gloss. E eu comprei este gloss aqui pra gente poder testar. Da Ruby Rose. Que é o Shine Diamond Glow na cor 1. Ele é um tom de rosinha, assim, muito lindo. E tem um brilho maravilhoso, gente. Fora essa empalagem que é perfeita. Ele tem um brilho bem anos 2000, sabe? Gente, que brilho lindo, olha. Tô me sentindo uma boneca robô. Ai, mas eu amei. E a aplicação dele parece que você tá passando uma água na boca, gente. Juro, não tem textura de gloss. Gente, será que isso aqui é gloss mesmo? Gente, isso aqui não é gloss. Gente, isso aqui... Amigas, tá secando. Eu jurava que era gloss, gente. Por isso que eu tô sentindo a textura diferente. Mas, ué. Nossa, eu tô chocada. Não é gloss. É tipo uma sombra líquida, talvez, gente. Porque seca. Ai, meu Jesus Cristo. Bom, tudo bem, gente. Eu esqueci de testar um produto com vocês. Que é esse delineador vegano da Pensa. Da linha Salve Brasil. É um delineador preto. Vou agitar aqui. Que a gente vai fazer um gatinho aqui bem rápido. Achei bem pretinho, viu? Vou fazer aqui no outro olho. Vou colar assim os postiços. E aí eu já volto com o resultado final dessa maquiagem pra vocês. Bom, gente. Gente, então foi esse o resultado da nossa maquiagem. O que vocês acharam, amigas? Eu não gostei. Eu não gostei, gente. Que eu desaprendi a fazer smokey. Tá muito pequena aqui. Essa região tá muito reta. Ai, eu não sei o que aconteceu. Bom, também as sombras nem deram certo, né, gente? Vamos combinar que foi um pouco complicada essa paleta hoje, né? Enfim, vamos às minhas considerações finais, então. Sobre os produtos. Sobre o primer anti-craquelamento. Da Miss Rose. Eu gostei muito desse produto. Vou testar mais vezes com outras bases pra ver se eu noto mais alguma diferença. Mas por ora eu gostei muito. Eu achei que deixou a pele bem apeludadinha, bem bonita. Sobre a base, amigas. Eu gostei muito da qualidade da base. Ela espalha super fácil. Ela fica muito bonita na pele. Ela tem uma cobertura mais média que uniformiza super bem. Ela realmente cumpre o que promete. Dá um efeito natural, mate. Eu amei a qualidade da base. Mas sobre as cores, realmente não dá pra defender. Tá? SP Colors. Não dá pra te defender. Fica aí um ponto bem negativo. Sobre o corretivo. Eu honestamente esperava mais, tá? Porque eu vi tanta gente falando bem dele. Falando que ele tinha outra cobertura. Que ele era muito bom. Eu esperava mais. Eu gostei. Ele fica muito bonito na pele. Mas eu esperava uma cobertura um pouco maior. Porém, isso aí é um problema meu, né, gente? Porque o corretivo não promete ser de alta cobertura aqui na embalagem. Então acho que você não pode ficar cobrando algo que o produto não promete. Mas é isso. É a minha opinião. Sobre o blush powder de Dona Max Love. Gente, eu amei muito a cor. Ele dá uma manchada, entendeu? Ele é meio chatinho na hora de aplicar. Mas pelo menos dá certo, sabe? Fica muito bonito. A cintilância dele eu achei que fica bem sutil. Mas ele tem uma cintilância bem bonita. É um blush legal. Só que tem que tomar bastante cuidado com ele, tá? E pra você que não tem experiência com blush, eu não recomendo. Sobre o iluminador da Playboy, eu gostei muito, tá? Ele me surpreendeu bastante. Porque eu não achei que ele conseguiria tanto. Então eu curti muito. Vou usar bastante ele. E... Enfim. Gostei, tá? Vale a pena. Sobre o pó da Fenza, gente. O que é esse pó? Ele é muito bom. Muito fino. Deixa a pele com um acabamento bem aveludado. Eu realmente amei. O subtom dele não me deu problema. Eu achei que fosse dar, mas não deu. No final deu tudo certo. A maquiagem ficou muito bonita. Muito bem selada. A pele tá linda. Realmente esse pó é muito bom. Sobre essa esponjinha, gente. Eu tenho que enaltecer. De novo. Que esponjinha perfeita. Meu Deus do céu. Eu tô apaixonada nessa esponja, gente. Impecável. Faz um carinho na tua pele. Ela não derruba tanto pó. Gente, comprem. Sério. Se vocês tiverem a oportunidade, comprem. Que vocês não vão se arrepender. Sobre o primer de olhos. Eu vou ter que testar mais com outras sombras, tá, gente? Porque por hora, se eu posso falar, eu não gostei. Quer dizer, eu não sei se eu não gostei dele ou da paleta de sombras, né? Porque a sombra roxa, ela abriu todinha, igual eu mostrei pra vocês. Então, assim, gente. Eu não sei, tá? Eu vou ter que testar mais. Sobre a paleta também, gente. Por hora, eu vou dizer que eu não gostei. Eu vou ter que testar do jeito que eu sempre faço. Que é com corretivo, normal e tal. Sobre a sombra líquida da City Girls. Eu vou ter que testar mais, gente. Porque eu achei que ela deu uma abrida aqui na sombra, né? Igual eu mostrei pra vocês. Só que é aquilo que eu falei. Pode ser o primer, pode ser a própria sombra. Vou ter que testar mais, tá, gente? Porém, o brilho desse produto é incrível. É muito bonito. Sobre o lápis da Fence, a gente compre, tá? Compre. Se vocês querem um lápis colorido, bem pigmentado, macio, que dá pra esfumar. E que seja de cores bonitas, vai de Fence, tá, gente? Eu tenho aqui a cor rosa, normal. Tenho esse rosa neon, que foi o que a gente usou. E tenho o azul. E eu amo muito. Gente, esse lápis, ele é impecável. E ele é super baratinho. Sobre o delineador preto da Fence, eu gostei. Eu achei que ele fica bem pretinho. E eu achei que ele fica mais semi-matte, tá? Não vou dizer que ele fica fosco, porque ele não fica, tá? Ele fica em um meio termo. Eu gostei, achei muito bom. Só que ele demora muito pra secar. O pincel dele eu não gostei pra vocês, mas é aquele pincel bem molinho, ó. É um pincel bem bom, realmente. Sobre o batom da Miss Lari, eu gostei. Eu achei ele meio seco, mas acho que hidratando a boca fica mais fácil dele deslizar. Agora, sobre esse negócio aqui da Ruby Rose, gente, que eu não sei o que é isso. Eu acho que é uma sombra líquida. Juro, porque o negócio seca na boca. Eu fui enganada, gente. Eu fui enganada. Eu achei que era um gloss. Não era. Ai, amigas. Mas eu amei, tá? Eu amei. Então foi esse o nosso 3º makes baratas de hoje, amigas. Qual foi a sua make preferida, que você mais gostou, que eu pesquei aqui? Comenta pra mim aqui embaixo, que eu quero muito saber. Deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Me segue lá no Insta, que é arroba promelovicandorline. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho